E aí Galera, viu? Só Pato Driver trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim fazer uma viagem pra Floripa Exatamente, peguei uma corrida no aeroporto Afonso Pena E fique até o final desse vídeo pra você saber se valeu ou não a pena fazer essa viagem Tá bom? Então, seja bem-vindo ao canal Se você não é inscrito já se inscreve, ativa as notificações Aqui eu dou dica pra motorista e mostro a cidade pras pessoas que querem vir morar em Curitiba Então fica até o final desse vídeo pra você ver quanto eu ganhei, quanto eu faturei E se valeu a pena ou não Galera, estou aqui finalizando a corrida Falta 20, 30 minutos pra finalizar Estou esperando a passageira ali na empresa Eu já rodei 274 quilômetros 4 horas e 43 Por motivos de trânsito esse tempo Porque senão faria em menos tempo E também eu estou parado aqui na frente da empresa da mulher Consumo médio de 17 quilômetros por litro Estou com o ar-condicionado no 12, ligado Então assim, acompanha até o final Que daí no final eu vou fazer as contas pra você ver se valeu ou não E vamos que vamos, acompanha aí Galera, voltando aqui, estamos em Floripa Finalizamos mais uma viagem Galera, é absurdo esse preço né Mas calma, não fica nervoso Que o Pato vai falar o quanto que deu o final total Então vamos lá, dando continuidade aqui no vídeo Galera, foi o seguinte 442 da Uber, tá? Rodado 300 quilômetros Se você fosse fazer o cálculo por aqui Não valeria a pena A não ser que você fosse ficar aqui em Curitiba E voltar de blá blá car Que nem é o meu caso né E no caso eu vou ficar aqui E vou tentar conseguir blá blá car Mas vamos lá pra conta de quanto que deu Rodei 300 quilômetros Abasteci 90 reais lá em Curitiba Então meu carro fez 17 por litro Com o ar-condicionado Torano no 12 Então se fosse calcular Por esse valor aqui Pelos KMs rodados Vamos colocar 443 Divididos por Por 300 quilômetros que foi Ele pagaria cerca de 1,47 por KM Tá? Mas no meu caso foi o seguinte Eu cobrei 200 reais 220 de retorno Ou seja, cobrei 200 de retorno Mais 20 do hospedagem Falei pra ela Moça, é o seguinte Pra mim nesse valor eu não consigo Eu consigo fazer o que? Eu consigo cobrar 200 reais de retorno E mais o pedágio Você consegue? Ela falou consigo 443 mais 220 Então Caiu no meu bolso 663 reais Tá? Menos 90 de gasolina Que eu gastei Menos 90 de gasolina Porque meu carro fez isso 573 Igual Divididos por 300 quilômetros Pagou 1,91 o KM Pra fazer essa viagem Deu aproximadamente 5 horas Se você parar pra analisar O cansaço do cabanão valendo a pena Porém Eu fiz Essa corrida Pra mim Disparecia um pouco a cabeça Porque a Uber Muitas das vezes a gente reclama Do aplicativo E esquece de agradecer Entendeu? Aí eu comecei a pensar Eu peguei essa corrida lá no aeroporto Afonso Pena Aí eu comecei a pensar Eu tô aqui em Floripa agora A Uber me proporcionou essa viagem Cara, vou dar um rolê aqui Eu tenho parente aqui Vou ver os parentes Vou ver as vaquinhas Olha só que coisa linda MUL Então assim Deu isso daqui Deu 500 e poucos limpo Tirando a gasolina Deu 500 e 573 limpo Então galera Parando pra analisar Deu 573 limpo Pagou 1,91 por KM rodado Cara Pra mim valeu a pena Valeu a pena Porque eu tô em Florianópolis A famosa ilha da magia Vou dar um rolê agora Vou ver meu Parente que eu tenho aqui Já reservei um blablacar Pra voltar Então assim Às vezes a gente Reclama, reclama, reclama E não agradece Né? E a Uber Ela pode me proporcionar isso Que é Né cara Que outro trabalho Que você pode Porra Viajar a não ser né Você trabalhar numa empresa aí No caso De vendedor Ou enfim A galera tomando um banho Então assim A Uber acaba te proporcionando Viagens legais Momentos legais Então a gente Né? Não pode ser bobo No caso de pegar e vir Né? Tipo Só pelo valor do aplicativo Você tem que conseguir pedir retorno Pra acabar valendo os gastos e tal É... Se fosse no caso Por exemplo assim Eu morasse em Floripa Pegasse uma corrida Daqui pra lá Porra Valeria muito a pena Eu já ia descer pra cá Mas nesse caso Eu pedi retorno E o cliente Né? Decidiu pagar Falou Pago tranquilo E foi isso que aconteceu Então foi 1,91 por KM Vou dar um rolê Na Ilha da Magia Que é uma maravilhosa Cara Eu amo Florianópolis Balneário Camboriú Então assim Você aí que reclama Você aí que Ah Uber É isso Cara A Uber Sustenta muitas pessoas Você tem que saber trabalhar Claro Que ela explora Explora Mas assim Se tá ruim pra você Se você tá desanimado E tal Cara Não se acanhe Procura um outro emprego Um emprego que te faça feliz Né? Que te pague melhor Entendeu? Porque assim Tem vários empregos aí Registrados Que você pode ter Entendeu? É... Então agradeça mais Faça coisas diferentes Assim como eu faço Eu tenho um lava-car Ali no aeroporto também A rua Niterói Número 29 Eu e meu sócio Então assim A gente deve fazer Coisas diferentes Se a gente quer Alcançar novos níveis E a Uber Querendo ou não Ela te proporciona isso Cara Você trabalhar em outros lugares Né? Você É... Cara Você pode rodar No Brasil inteiro A Uber A99 Só que você tem que saber Trabalhar Né? Se você colocar Na ponta do lápis Tudo que você gasta Tudo que você faz Né cara Você consegue tirar No mínimo aí Uns... Uns dois Uns três salários mínimo Então você consegue tirar Só que você tem que trabalhar Você tem que levar A Uber Né? Qualquer trabalho Como trabalho Você não pode se acomodar Entendeu? Então assim Comenta aí embaixo Se você faria essa viagem Ou não E comenta também Se você tá satisfeito Ou não tá com os aplicativos Claro Cara Tem dia que pelo amor de Deus Que você fala Porra Não dá Não dá pra rodar no aplicativo Realmente Não dá Tem dias e dias Que não Não tem condições Mas e aí O que você tá fazendo Nas horas vagas Você tá tentando mudar Você tá tentando Fazer outras coisas O que você tá tentando Tá acomodado Então você tem que se movimentar E sair da sua zona de conforto Porque senão O resultado vai ser Todo ano o mesmo Beleza? Então espero que você tenha gostado Desse vídeo Espero que tenha esclarecido Comenta aí embaixo Se você já fez viagem longa E se compensou pra você Ou não Pra mim valeu muito a pena Tá? Porque eu vou dar um rolê E enfim Deu retorno Deu 500 e poucos limpos Agora eu vou pegar um blablacar Ou seja Vou tirar um dinheiro Legalzinho aí Colocar um dinheiro legal no bolso Beleza? Então curta Comenta e compartilha Se inscreva no canal Se você não é inscrito Eu vou estar postando vídeos direto Aqui de dicas Cara De tudo Então assim Fortalece nós Se inscreva no canal Ativa as notificações Compartilha esse vídeo Com algum parceiro teu E galera Espero que você tenha gostado Tá? E até o próximo vídeo Fui Tamo junto